A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. O CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. A engenharia me cunha que o CDG te ajuda. Obrigada. 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 A papai no coração é tudo uma vida pra mim. O papai sempre apoiou comigo e eu vou dançar na Miguim. Aplausos 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 Música Eu perdi para o vaiteiro, aguentar dele parar Eu sou meu aprendinho e o verso reclamar Por falar e reclamar, quero muita atenção Te ajudo, deixo na cena, dança no peixe frio A lança da minha perna, é como ela se dança Te ajudo, deixo na cena, dança no peixe frio A lança da minha perna, é como ela se dança Te ajudo, deixo na cena, dança no peixe frio A lança da minha perna, é como ela se dança A lança da minha perna 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 Obrigada Minha perna Minha perna Beijo, tia da jornada. O céu azul é só de arme. O sol, o sol é só de arme. O sol, o sol é só de arme. O sol, a minha terra tem o céu azul. O sol é arme. O sol, o sol é só de arme. O sol, a minha terra tem o céu azul. O sol é só de arme. O sol, o sol é só de arme. O sol, o sol é só de arme. O sol, a minha terra tem o céu azul. O sol é arme. O sol, o sol. E agora a festa continua então. Vamos tocar a música pra esse pessoal continuar dançando.